É uma bela arte, que é isso que o ballet clássico vem trazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente acabou de sair do espetáculo e eu fiquei bastante impressionado. Lindo, maravilhoso, que eu recomendo, acho que dá vontade de divulgar, achei lindo, muito bonito. Meu nome é Thalia, eu faço ballet na associação há cinco anos e desde então eu já fiz várias apresentações, por exemplo, essa de hoje. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar o que nós podemos ser e como nós somos. Meu nome é Thalita, tenho 17 anos, sou deficiente usual, sou uma das alunas do ballet da Associação de Ballet para Sexo Ronaldo Bianchini.